Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Galera, no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer mais um desafio. Só quero agradecer agora nesse começo, muito obrigado a todo mundo que tá se inscrevendo no canal, tá? Tem muita gente nova chegando nessa nova temporada aqui no canal, que não conheceu o canal. Muito obrigado a todo mundo que tá clicando no botão vermelho inscrever-se. E se possível, loja de itens do Fortnite, clique em apoiar um criador, né? E use o código Gabriel, já vou ficar muito feliz na hora de você comprar passe de batalha ou qualquer item da loja, ou só de apoiar, já me ajuda demais, beleza? Então, bora pro nosso desafio de hoje. Bom, o local fica bem aqui em cima, esquerda de cidade da congelera embaixo aqui, ó. Beleza? Nessa montanha aqui, beleza? Bom, vamos cair pra lá então, let's bora! Aí galera, tô chegando aqui. Acabei caindo bem baixinho, poderia ter caído certinho. Espero que não tenha ninguém chegando aqui, que eu consiga fazer... Ah, amigão, na moral, véi. Me mata não, cara. Quero fazer eu usar fios trancos. Ai, filho de família. Nossa senhora, eu tô muito ferrado, véi. Deixa eu falar com ele aqui. Vou usar uma tirolesa. Tá, ufa. Bom, tem uma tirolesa aqui embaixo. Deixa eu usar ela. Já eu volto ali pra cima, galera. Rapidão, deixa eu pausar o vídeo. Eu fiz agora o desafio de usar uma tirolesa, né? Deixa eu me esconder aqui. Mara que esse cara não me ache mais, véi. Destruir móveis no Esfri Ski. Pra você destruir esses móveis no Esfri Ski, você tem que ir lá, naquela condição que a gente tava, e destruir os móveis lá. Só que eu acho que se eu voltar lá, ele já vai ter destruído, mano. Bom, mas vamos lá. Vou pausar o vídeo aqui, galera. Vamos ver se eu consigo ainda fazer nessa partida. Aí, galera. Passou um tempinho aqui. Já consegui ficar cheio de vida novamente. E vamos ver, né, se dá boa agora da gente chegar lá. Tava dando uma pesca aqui pra ver se eu conseguia recuperar a minha vida. Eu consegui, mano. Agora eu vou voltar pra lá. Eu chuto que esse cara tenha saído de lá. Já faz uns 2, 3 minutos que eu desci aqui, eu acho. Vamos ver, né? Tomara que tenha saído pra eu poder completar meu desafio. Voltando pra cá. Ah, eu acho que ele saiu já. Bom, precisa destruir esse negócio aqui, isso aqui. Será que isso aqui também conta? Eu não sei se isso daqui conta. Ele quebrou os móveis que tinha aqui. Vou tentar quebrar isso daqui. Nossa, isso aqui demora pra quebrar, hein? É, eu acho que era só aquilo ali mesmo. Não, não, não. Tem aqui em cima, tem aqui em cima. Nossa, graças a Deus. Vai dar boa. Aí, caramba. Let's go. Completamos, né? Completamos. Ok. Nossa, o amigão tá insano dançando aqui, velho. Você dança bem, hein, mano? Bom, galera. Muito simples e muito fácil pra você completar o desafio, beleza? Se eu te ajudei, não esqueça, hein? Vem em loja de itens do Fortnite. Use o código GabrielGF. Vou ficar muito feliz. E se inscreve no canal pra você não perder os próximos desafios. Tem tudo. Eu ensino a fazer todos os desafios. Tudo aqui no canal, beleza? Tem notícias. E tem a live da loja de itens todos os dias, beleza? Esse foi o vídeo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. E falou! Transcrição e Legendas Pedro Negri